Olá, aqui que tá aqui, é o Matheus Ferraz, corretor de imóveis. Eu vim aqui para apresentar para você esse lindo imóvel aqui em Itanhaém, tá? No bairro Jardim Magalhães. Esse imóvel de 143 metros de terreno e também 62 metros de área privativa. Vem comigo. Olha o tamanho dessa garagem, já começa por aqui, tá? Cabe aqui dois carros tranquilos, tá? E também você vai ter esse corretor aqui, ó, se conseguir acessar, tá? Pelo portão aqui até o fundo, ou também com o seu carro. Vem comigo aqui, tá apresentando para você também essa entrada aqui, ó. Vem cá. Olha aqui, essa sala, tá? Sala com o conceito aberto, com uma cozinha americana, tá? Com esse botão, tá? Maravilhoso aqui e também uma pinha, tá? Também aqui, temos aqui as janelas, só de vidro transparência, para você ter mais claridade no ambiente. Vem comigo, vem conhecer aqui, ó. Agora, o banheiro social. Olha aqui, o banheiro social. Também com nicho, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Um nicho para você colocar o seu shampoo, sabanho tudo aqui, já. Caixinha acoplada e um lavatório. Vem comigo aqui, vem aqui, esse quarto aqui, ó. Um bom espaço para você botar com a cama, botar com a roupa e também essa janela aqui, ó, que dá acesso aqui à entrada do imóvel. Vamos lá, vamos lá, mostrar o outro imóvel. Outro prorbitório aqui, que esse prorbitório aqui é a suíte, tá? Aqui está o banheiro e aqui... Está outro quarto. É, comigo aqui, olha aqui. Banheiro, né? Está suíte. O nicho também, para você colocar o seu sabonete, seu shampoo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Não vai andar com o fundo, não. Toma piscina maravilhosa. Vem cá. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu fico reservado para você aqui, ó. Você está indo na piscina aqui, já também com cascata. Acho que é um dedo de colocar uma cadeira aqui. E aqui tem o nosso espaço gourmet, né? Olha aqui, ó. Tem uma turrasteira e também tem uma pia aqui. Melhor, né? Mostra aí, ó. Pessoal, esse imóvel aqui, ele está por 280 mil reais, tá? Tudo isso aqui tem um espaço grande, ele é bem amplo, tá? Não tem casa parecida com esse imóvel aqui também, tá bom? Qualquer coisa, você me chama no telefone 13 996 27 17 81. Eu terei o prazer de atender você e trazer aqui para conhecer. E venha conhecer nossos imóvel aqui também. Um abraço. É, um abraço.